Fala, molecada! Aqui é o Vilito com mais um Guia de Farm de Gold na segunda-feira e hoje eu estou na Ilha do Gigante para mostrar um farm muito bacana para vocês também, isso aqui em Pandaria, então para quem não conhece, Pandaria, vocês vêm aqui para o topo do mapa, oi, vocês estão vendo lá em cima, depois de Monte Kulain, atravessa isso daqui voando, ok, e vocês vão sair na Ilha do Gigante. Também só cuidado porque não pode voar aqui, eu já vim pousar direto no barcão aqui para mostrar o início do farm que eu vou fazer. Nesse farm, além de conseguir muito gold com os mascotes, a gente vai conseguir muitos itens raros aqui que vão nos dar bastante reputação com as facções de Pandaria, então vai ser muito bom não somente para a gente ganhar gold, mas também para ganhar bastante reputação, tá bem? Dentro desse barco tem vários Andalari, vocês estão vendo aqui vários desses carinhas aqui, desses trolls Andalari, eu aconselho que vocês juntem todos eles, assim, tentem matar todos de uma vez, porque é muito bacana o farm nesses caras, por quê? Esses carinhas aqui, eles podem dar a chance, tem a chance de dropar um mascote para vocês, que não é muito válido venderem na Action House, porque já está muito cheio desses mascotes na Action House, mas praticamente todas as vezes que vocês matarem esses grupos aqui de Andalari, dentro do barco, ou mesmo fora do barco, onde eu vou mostrar daqui a pouquinho, vai dropar o mascote. Então o que a gente faz? A gente vai vender mesmo para o NPC também, porque cada mascote desses vai dropar 60 de gold, vai valer 62 de gold, então é mesmo muito tranquilo de você em uma horinha conseguir aqui 20 mascotes, o que já vai te dar mil e varetada de gold aí também, que são esses mascotes aqui, ó. É muito tranquilo de se encontrar mesmo, praticamente em todos os grupinhos que você mata, Andalari vai dropar esses mascotes aqui. Outra coisa interessante é que depois que você sai daqui do barco, por exemplo, eu não vou matar aquele dinossauro grandão, porque eu não tenho interesse em perder muito tempo com ele, já que eu estou utilizando aqui a Poção da Sorte. Depois que eu saio do barco eu venho aqui para cima, onde tem mais alguns Andalares, também dentro da ilha, e tem aqui alguns Triceratops que dropam um outro tipo de mascote, então também aconselho que vocês juntem esses Triceratops aqui, eles vão dropar os Cornant Nanico, é um outro mascote que vocês podem ver também, por 62 de gold, vendem para um vendedor qualquer, tá bem? Eu geralmente utilizo o vendedor da minha montaria, que eu já mostrei aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ver, é uma montaria essencial para quem faz farm de gold, e o mascote que eu estava falando é esse daqui, o Skormant Nanico, também é um outro mascote que a gente vai pegar em muita quantidade aqui. Sempre que vocês matarem esses Andalares, também tem chance de vir esse livro aqui que vale 2 de gold, é bem útil aí para vocês ganharem uma conquista, se você juntar vários dos livros, mas também podem vender para o vendedor e ganhar 2 de gold, ok? E aí assim eu vou migrando aqui de grupinhos, de cada um desses acampamentos dentro da ilha, matando todos os Andalares, e focando somente mesmo esses Humanoides e os Triceratops, eu geralmente não foco os dinossauros, também fico sempre nessa região aqui, venho para cá e tal, e depois volto para o barco, e faço simplesmente esses bichos, por quê? Porque eles são mais fáceis de matar do que os dinossauros grandes, e assim eu ganho mais gold com aqui os baúzinhos que vão dropando da Poção da Sorte, Toda vez que eu estiver falando um farm em Pandaria, vocês lembrem, tem que usar a Poção da Sorte também, e desses Humanoides dropa mesmo muitos baúzinhos, praticamente todo o tempo eu estou ganhando esses baúzinhos aqui. Esses grandões aqui eu deixo como uma opção, se vocês quiserem farmar as montarias daqui da Ilha dos Gigantes, que eu já mostrei, vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não viu, é uma opção matarem eles porque eles dropam bastante daqueles ovos que vão dropar os dinossauros, as montarias aqui da Ilha dos Gigantes, também é uma coisa que você pode fazer se você não tiver as montarias ainda. E outra coisa é que eles dropam bastante ossos para vocês comprarem depois lá os seus mascotes e suas montarias em outro caso. Em geral eu reparei que a cada 3 minutos, mais ou menos, esses mobs aqui dão respawn, 2 minutos e meio, 3 minutos, é o tempo médio que eu acho assim, que é o tempo de respawn deles, então você faz aí a marcagem do tempo no seu relógio, e depois quando o barco estiver cheio você volta para cá e pode chamar todos eles. Um item muito útil para esse farm é a trombeta, que eu já mostrei também, está aqui um link em cima para que vocês vejam como conseguir essa trombeta de batalha que chama todos os mobs ao mesmo tempo assim, ok? Em cima do barco, a cada hora você vai poder matar esse mob raro aqui, ele nasce mais ou menos uma vez a cada hora, e esse raro ele é um pouquinho resistente e tudo mais, só que dá para matar tranquilo, só tem que tomar cuidado com a habilidade que ele te dá, tipo um fear, e você pode acabar saindo de combate com ele e ele resetando, porque você corre para muito longe. Depois que você mata esse mob, ele vai dropar algumas coisas legais, podem dropar gold para caramba, e essas sacolinhas aqui, que vão ter muitos itens para você vender, muitos itens super úteis para vender na Action House, e também vão ter esses itens aqui que vão aumentar a sua reputação, como eu mostrei no início do vídeo aqui, aumenta a reputação com várias facções de Pandara, então você ainda acaba por pegar exaltado aqui rapidinho nesse farm, tá bem? Ok, então fica aí essa dica do Vilito, eu espero que vocês consigam farmar legal aqui, para vocês terem uma ideia, eu fiz esse farm com personagem level 100, um rogue, com item level mais ou menos 700, então fica aí a ideia, a base, para vocês terem noção de quanto que vocês vão conseguir farmar, entre 5 mil e 7 mil de gold com essas características de personagem, se você vier com um personagem mais fraco, é claro que não vai conseguir tanto gold assim, mas mesmo assim é um farm muito bom, vale muito a pena fazer simplesmente pelo fato de ter a poção ativa com os tesouros, e com os mascotes que você vai conseguir vender por 60 de gold para o seu vendedor pessoal. Valeu, um grande abraço do Vilito, espero que vocês detonem no joinha aí para ajudar bastante o canal a crescer, a gente se vê numa próxima, falou, valeu e até mais!